Naquele speak, naquele clima, é novo alcaia na pista, é o bonde do doido choca, tá ligado? Foi menos rir na contenção, é mais ou menos assim, ó Bagulho doido, bonde da nova alcaia, tropa do junho, um cavanha aqui que tá na parada Colina, dois tá só, a zentesco não atravessa, pesa palhaço, mk gigante te espera Mano e saco o galeguinho, e o mano greço, e no jardim colina, na contenção o galego É tudo doido, o imã doce, a chapa é quente, os comédia do estado, corre com medo da gente Cabeça e titi, o zama também, o clécio, o nino e o xandão, voltando as três oito zero E na entrada, magro e carota palmeando, deixo um forte abraço também pro bolo anando E no parque do sol, os minossos já tão pesados, topa do doido choca, roião e vacão bolado Tem o Júnior, Castor, Negão e o parceiro Zé, Alicinho e Moisés, tu já sabe como é que é O cabeça de pó de mocegão e o Vitor Play, o Bruno e o Jó, não esqueci de vocês Liberdade, moceguinho, vai chegar pra tu guerreiro, o Caio e Fernandinho, é nóis daquele modelo E tá formado, essa é nossa conexão, tropa do vaqueirinho, é tudo dois, raça do cão Corina 2 tá na fita, parte do sol tá na pista, e manda um sinapista, viz, só tem terrorista E tá formado, essa é nossa conexão, tropa do vaqueirinho, é tudo dois, raça do cão Corina 2 na fita, parte do sol na pista, e manda um sinapista, viz, só tem terrorista Bagulho doido, bonde da nova alcaida, tropa do junho, um cavanhaque que tá na parada Corina 2 tá só, a zentresco não atravessa, pesa palhaço, MK gigante te espera Mano o Isaac o galeguinho, e o mano preto, e no jardim colina, na contenção o galego É tudo dois, o irmão doce, a chapa é quente, os comédia do estado, corre com medo da gente Cabeça e titi, o Zama também, o Clécio, o Nino e o Xandão, cortando as três oito zero E na entrada, magro e carota palmeando, deixo um forte abraço também pro Coroanando E no parque do sol, o Minocinho já tão pesado, tropa do doido, chuta, oião e vacão bolado Tem o Junho, o Castor, o Negão e o parceiro Zé, Alicinho e Moisés, tu já sabe como é que é O cabeça de pó de mocegão e o Vitor Play, o Bruno e o Jó, não esqueci de vocês Liberdade, moceguinho, vai chegar pra tu guerreiro O cara e Fernandinho, é nóis daquele modelo E tá formado, essa é nossa conexão Tropa do vaqueirinho, é tudo dois, aça do cão Corina, Deus tá na fita, parque do sol, tá na pista E manda o C na pista, bicho, só tem terrorista E tá formado, essa é nossa conexão Tropa do vaqueirinho, é tudo dois, aça do cão Corina, Deus tá na fita, parque do sol na pista E manda o C na pista, bicho, só tem terrorista Liberdade pra dorida, rua do jarro Negro do girassol, coião e vacão Alô, rua do jarro, girassol, torre de babel Pieta, rua do arame, vista, alegre, o taiba É a firma, porra, volta a cara Corina, dades, coião e vaccoatol, com talento